Está reaberta a sessão. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, imprensa, público presente. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, deputada Marta Rocha, eu, deputado Amorim, deputado Márcio Galberto, e deputado Marcelo Dino, somos, senhores presentes, autores de um projeto de lei de número 3996, de 24, que dispõe sobre a reclassificação de candidatos em virtude de anulação... Minque, Minque, dá um tempinho, por favor. Dá um tempinho. Dispõe sobre a reclassificação de candidatos em virtude de anulação de questões por decisão judicial com trânsito em julgado dos concursos públicos realizados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Essa proposta, senhor presidente, nasceu dos próprios concursados. E deputada Marta Rocha, deputada Marta Rocha, deputada Amorim, eu e mais esses deputados que citei, Márcio Galberto e Marcelo Dino, deram uma redação mais própria ao Parlamento Fluminense. Esse processo, esse projeto de lei, foi a CCJ na última quarta-feira e recebeu parecer pela constitucionalidade com duas emendas. Então, eu queria pedir a vossa excelência, senhor presidente, vou lhe entregar um requerimento de urgência, se vossa excelência poderia pautar para a semana que vem. Presidente, só para contribuir, boa tarde a todas e todos, quem está aí na galeria, saudando também o deputado Rodrigo Amorim, que é autor desse projeto, saudar aqui, de modo muito fraterno, doutor Robson, que nos acompanha nessa luta. Esse projeto é fruto desse grande debate trazido à casa a respeito da questão de história. Nós já conseguimos, no STJ, uma vitória, a sua intervenção para buscar a agenda foi fundamental. A partir da nossa saída lá, no dia seguinte, o ministro Benedito entendeu que não assistia a razão ao Tribunal de Justiça na questão da decadência. Então, mandou retornar o processo para que o Tribunal de Justiça decida. E aí estamos fazendo o segundo pleito à vossa excelência, que é uma agenda com o Tribunal de Justiça. Mas acho oportuno que a gente consiga casar a oportunidade de examinar esse projeto que fala exatamente quando já há uma decisão, que essa questão seja anulada e que os pontos sejam dados aos candidatos. Então, agradecer aqui a vossa excelência a oportunidade de ir à Brasília e continuar pedindo seu apoio como líder dessa casa, uma figura que é uma liderança nata aqui no Estado do Rio de Janeiro, que sem sua ajuda a gente não caminha. Obrigada, presidente. Está fechado. Ei, está aberto. Está aberto, mas que fechado. Deputado Luiz Paulo, deputada Marta, primeiramente, agradecer a vocês por ter acompanhado a nossa procuradoria na figura do doutor Robson, nos representar tão bem lá, agradecer ao ministro Benedito e a todo o STJ, dizer que já marquei o doutor Ricardo Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça, para o início da próxima semana e que também, a todos os postulantes aí, mais uma vez, obrigado pelo carinho conosco. O próprio governador, antes de se dirigir para Brasília na semana passada, a gente já iniciou uma tratativa de acordo, de repente, da PGE não recorrer, mas, enfim, já estamos. O governador entende da necessidade, é claro que segurança pública é a pauta mais sensível do Estado hoje no momento e efetivo é o que a gente mais clama para poder conseguir levar segurança aos anseios da população. O próprio governador, já ciente disso, já abriu uma roda de negociação conosco, mas eu mesmo pedi a permissão dele que aguardasse a nossa pauta com o doutor Ricardo para aí sim trazer o governador na conversa com a gente, mas que desde já, já está sensibilizado também em tentar equacionar o problema. Então, muito obrigado mais uma vez ao empenho de cada um de vocês e com certeza na terça-feira está na pauta. Muito obrigado, professor. Obrigado. Robinho, não esquecemos também do teu caso, não. Fica calmo que nós vamos resolver. Vamos dar prosseguimento à sessão, por favor. Anuncio, redação final, projeto de lei número 4.508-2018 de autoria do deputado Atila Nunes que dispõe sobre a criação de programa de prevenção de saúde a síndrome de Williams no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não avento quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 308-A de 2023 de autoria do deputado Flávio Serafine que institui o selo Escola Amiga do Clima no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não avento quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Presidente, por declaração de voto, brevemente, parabenizar a iniciativa do nobilíssimo deputado Flávio Serafine. Nós todas e todos sabemos que a questão das emergências climáticas tem atingido, não só o Estado do Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro, o aumento significativo das queimadas, as secas, a deterioração do solo que causam improdutividade de longo prazo e as escolas têm um papel fundamental. O projeto trata de campanhas permanentes de conscientização, tratamento de resíduos sólidos e de formação para a consciência acerca da preservação ambiental. Então, parabenizar o deputado e, assim que vir no plenário, pedirei qual a autoria do projeto. Obrigado, deputada Dani. Anuncio projeto de lei número 333A de 2023 de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a instituição de instalação de energia solar fotovoltaica em quiosques, trailers e bancas de jornais e revistas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink, por favor. Obrigado, deputado Carlos Mink, Presidente Rodrigo Bacelar, deputada Marta Rocha, colegas todos aqui, PMs também que estão aqui, futuros, na briga justa, que vai ter, talvez, um desenlace nessa terça-feira. Deputada Marta Rocha, queria saudar, saudar o seu projeto. Nós temos já uma lei sobre energia solar que determina o apoio, tirar os impostos, colocar em escolas, em estádios de futebol, por exemplo. Mas, V. Exª foi mais além. V. Exª está indo nos quiosques, bancas de jornal e vários outros lugares. Antes, deputada Marta Rocha, era caro um painel solar. Agora ficou muito mais barato. Isso, normalmente, deputada Dani Balbi, isso se paga em um ano, o investimento. E, hoje, a energia eólica e solar juntas, já chegam a quase que um quarto da energia disponível. Há 20 anos atrás, a eólica era menos de 0,5% e a solar era 1, ao contrário, a eólica, exatamente, a solar era menos de 1% e a eólica era 2%. Então, é uma forma de combater as mudanças climáticas, uma energia que não seja fóssil, que não emita carbono, além do que, acaba sendo uma economia para aqueles que utilizam condomínios, lojas, empresas. Então, eu, como autor de uma lei que já estimulou a energia solar, vejo essa sua lei, deputada Marta Rocha, um adianto, um avanço, porque coloque em outros setores que, no passado, até economicamente, era impossível e agora é perfeitamente possível, viável e com apoio público, com certeza, isso será uma realidade. Que o sol nos ilumine, deputada Marta Rocha, e que o sol nos ajude a combater as secas, as inundações e todas essas crises, produto da inépcia, da irresponsabilidade de tantos que teimam em desconhecer o que o mundo está passando. Parabéns. Parabéns. A hora que o microfone deixar a gente trabalhar, fica em paz. Está sem dinheiro para comprar computador aqui, microfone. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. anuncio o projeto de lei número 949A de 2023, de autoria dos deputados Brasão, doutor Serginho, Anderson Moraes, Márcio Galberto, doutor Deodalto, Valseaza e Léo Vieira, que acrescenta o inciso 9 ao artigo 4º da lei número 7.122, de 3 de dezembro de 2015, que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Questão de ordem. Por favor. Acabamos de votar o projeto de lei da deputada Marta Rocha, que incluiu na lei 7.122 o inciso 9. E esse está incluindo o mesmo inciso 9. Então, nós temos que mudá-lo para 10. Então, para mudar para 10, ou se faz uma correção na comissão de redação... Vamos devolver a comissão, CCJ, e lá... Não, mas se o senhor quiser, estou chamando o trabalho da ordem, a Amorim autorizando, eu corrijo aqui. Pode ser. Então, por gentileza, a presidência convoca o deputado Rodrigo Amorim para emitir o parecer e a gente corrigir e enquadrar os dois. Presidente, é pela CCJ, o parecer é pela constitucionalidade com emenda, corrigido o inciso para 10. E aí eu acho que corrigi o texto, republica, e aí consegue resolver. Pode ser dessa forma, presidente? Oi. O parecer se refere dessa forma? Deviro, pedido do parecer. O parecer da CCJ, pela constitucionalidade com emenda, corrigindo o inciso para 10, e aí concluindo por substitutivo e faz a publicação do parecer novo da CCJ. Ok, então. Resolvido. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, substitutivo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em votação, em primeira discussão, o projeto de lei número 280, de 2019, de autoria do deputado Chico Machado, que autoriza a administração pública do Estado do Rio de Janeiro a isentar o doador de sangue do pagamento de passagem de retorno até a residência deste, nos transportes coletivos intermunicipais no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Legalidade, de saúde favorável, de transporte favorável, de economia, indústria e comércio favorável. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões Constituição e Justiça favorável, com subemendas às emendas número 2 e 3, contrárias emendas 1 e 4, de saúde favorável com as subemendas da Comissão de Constituição e Justiça, de transportes favorável com as subemendas da CCJ e de economia, indústria e comércio favorável. Relatores, deputados Carlos Mink, Mônica Francisco, Permira Regiane, Valdeque Carneiro, Vinícius Cosolino, Jair Bittencourt, Dionísio Lins e Felipe Soares. Em votação, o parecer da CCJ às emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam com a amistão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam com a amistão. Aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 2762 de 2020 de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei número 6.892, 23 de setembro de 2014, que dispõe sobre o fomento à diversidade cultural por meio de incentivo às rádios e TVs comunitárias através da destinação para estas emissoras de um percentual de verbas destinados pelo governo estadual às campanhas institucionais e de publicidade para incluir dispositivo referente ao combate a surtos, epidemias, pandemias e endemias, pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Saúde favorável, Cultura favorável, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados Rosenberg e Reis, doutor Deodalto, Franciane Motto e Douglas Ruas. Em discussão, deputado Carlos Mink, presidente democrático Rodrigo Bacelar. Então, esse projeto de lei tem quatro anos e ele modifica uma lei nossa em vigor de 2014. Então, a nossa lei original que a gente está modificando dava 1% para, de toda a publicidade oficial, deputado Jari, ecossocialista, para rádios e TVs comunitárias. Veja, não é uma doação, é um serviço, que nem o governo faz publicidade nas TVs e rádios comerciais, 1% era para fazer a mesma coisa, para campanha de governo, contra queimadas, contra pedofilia, para vacinar, qualquer campanha do governo, um pedacinho desse tamaninho era para ser veiculado, para fortalecer as rádios e TVs comunitárias. Isso é lei. Eu estou no cúmprase há 10 anos, mas não estou conseguindo. Agora, a gente tem uma notícia boa, deputada Verônica, o vosso amigo, o presidente Lula, ele há dias atrás baixou um ato, um decreto, determinando o cadastramento de todas as rádios e TVs comunitárias e uma informação e uma determinação para os órgãos públicos veicularem as suas campanhas publicitárias nesses órgãos cadastrados. Então, para ser cadastrado, tem que ter tudo certinho, estatuto, etc., etc. Então, eu mesmo apresentei, deputada Dani Balbi, sei que V. Exª gosta desse tema, gosta das rádios e TVs comunitárias, que é uma forma de democratização dos meios de comunicação. Então, eu mesmo apresentei várias emendas a esse projeto, que é um projeto antigo, de 2020, que eu estava, para dizer a verdade, pensando até na questão da dengue, e, melhor, na questão da Covid, na questão da Covid. Eu fiz várias emendas até adequando esse novo decreto do presidente e também determinando o cadastramento dessas rádios e TVs comunitárias e que os nossos órgãos públicos, as nossas secretarias, veiculem, através das rádios e TVs comunitárias, devidamente cadastradas, as campanhas que fazem, por exemplo, contra soltar balão, contra violência infantil, para vacinar, contra violência, prevenção do câncer de mama, qualquer campanha dessas, de utilidade pública, ser veiculada e, claro, pagamento conforme o tempo de veiculação. Portanto, não é nenhuma esmola, não é nenhuma bolsa, é o pagamento de um serviço. Mas, ao demandar esse serviço, é uma forma de fortalecer e também financiar as rádios e TVs comunitárias. Então, essa é a importância do projeto, é a luta pela democratização dos meios de comunicação. Para discutir também, deputado, só parabenizar a iniciativa de vossa excelência, porque o projeto, ele é meritório no sentido que paticiza, torna realidade a nossa demanda por democratização e popularização do acesso aos recursos públicos transferidos diretamente para os meios midiátricos e de espectração de opinião independentes, especialmente rádios e TVs comunitárias. Vale ressaltar que o Partido Comunista do Brasil, através da mandata valorosa e vigorosa da nossa deputada enfermeira Regiane, já havia apresentado em outra oportunidade uma iniciativa muito semelhante, que destinava 20% dos recursos reservados à publicidade das iniciativas do governo do Estado do Rio de Janeiro para essas TVs, para que elas pudessem também ser, além de um braço da política institucional de propaganda do povo fluminense, pudessem se autofinanciar e ter vida própria, alterando, assim, a realidade de concentração nos oligopólios midiáticos. E acho que a lei de vossa excelência vai no sentido de também fortalecer fortalecer essa popularização, essa democratização, especialmente nos temas a que se refere, temas de utilidade pública. para discutir, presidente, muito rapidamente, eu queria também saudar meu querido colega deputado Carlos Mink pela iniciativa dele, muito importante dizer que a alteração dessa lei, ela tem como um dos objetivos a ampliação da destinação de recursos públicos. A gente já tinha uma lei que garantia 1% de investimento nesse segmento para TVs e rádios comunitárias. É muito importante a gente dizer que no Estado do Rio de Janeiro existem centenas de rádios comunitárias que fazem um trabalho de utilidade pública muito importante. Tudo que é comunidade do Estado do Rio de Janeiro tem pelo menos uma rádio comunitária que presta serviço muito relevante. Por exemplo, na época da pandemia, elas prestavam um serviço de orientação à população e ainda o fazem. Quando a gente tem qualquer processo de vacinação, são essas rádios comunitárias que vão lá falar, lembrar a população, por exemplo, do calendário. É muito importante para a gente combater determinadas manifestações de violência que acontecem contra crianças, adolescentes e idosos. Então, elas cumprem efetivamente um papel muito importante no combate a diversas formas de opressão, de violência e também prestando serviço público relevante à sociedade. Então, é uma forma da gente valorizar e reconhecer algo que está posto, é uma realidade. A gente tem muitas rádios e TVs comunitárias que precisam de alguma forma também desse reconhecimento e dessa valorização. E o projeto, ele ainda cumpre um outro papel, porque a gente é demandado o tempo todo pela formalização dessas TVs e rádios comunitárias. Certamente, elas vão buscar meios de ser regularizadas, de serem formalizadas para ter acesso a esses recursos que podem fazer a diferença e dar retorno para a sociedade também. Então, parabéns aí, deputado Carlos Mink. Você já almoçou, Babu? O almoço chegou lá em cima, não? Não havendo mais quem queira discutir. Encerrada a discussão, a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 22-2023 de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que concede o prêmio construtor da paz poste mortem à senhora Joana Zeferino da paz, mais conhecida como Joana da paz. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Fred Pacheco, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Mas ele não vai votar isso. Senhores que aprovam, permaneça com a missão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução 484 de 2023 de autoria do deputado Alan Lopes, que concede o diploma Russell Philip Shedd, à Igreja Evangélica Projeto Rafa. Aparecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Rodrigo Amorim, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam com a missão. Aprovado, vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 784 de 2024 de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, que autoriza a adesão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ao projeto de emenda constitucional do Senado Federal, que visa modificar os artigos 22 e 24 da Constituição Federal, para descentralizar as competências em favor dos Estados e do Distrito Federal. Parecer da mesa diretora favorável à relatoria do deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam com a missão. Aprovado, vai a promulgação. Declaração de voto, senhor presidente. Deputado Flávio Serafini, deputado Amorim, deputado Luiz Paulo, por hora. Presidente, esse projeto foi debatido na Comissão de Constituição e Justiça, apresentado pelo presidente da comissão. Ele tem sido debatido em várias casas legislativas e busca ampliar o escopo de temas que podem ser definidos em legislações concorrentes, tanto pela União, quanto pelos Estados, quanto pelos municípios. ou seja, temas que hoje são de competência exclusiva da União em termos legislativos, passariam a ser também de competência de Estados e municípios. É um debate importante, mas que a gente entende que precisa ser mais aprofundado. A gente não tem dúvida de que é necessário fazer uma série de debates sobre o Pacto Federativo Brasileiros, mas a gente tem muitas dúvidas sobre se determinados temas devem ter legislação também estadual, também municipal. Isso passa pelo controle de armas, isso passa por uma série de esferas que a gente entende que a regulamentação federal cumpre um papel importante no Brasil. Então, a bancada do PSOL registra o voto contrário, registramos também esse voto na reunião da CCJ que debateu o tema, não obstante, reconhecermos e destacarmos a importância de debater o Pacto Federativo no Brasil. Deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, com certeza não. Participamos ativamente desse debate na Comissão de Constituição de Justiça na proposta que fez o deputado Rodrigo Amorim, presidente da CCJ. Entendemos que essa é uma das questões centrais da nossa Constituição, quando no seu artigo primeiro diz que nós somos a República Federativa do Brasil e no mundo real somos a República Unitária do Brasil. O Parlamento Fluminense legisla naquilo que sobra, porque no restante legisla a União e na outra ponta os municípios. Então, senhor presidente, o que deseja essa emenda constitucional é uma adesão, é uma emenda constitucional, desculpe, o projeto de resolução, é adesão ao movimento nacional dos estados para que as prerrogativas de legislar dos parlamentos brasileiros possam avançar. Então, estou declarando o voto, que eu voto favoravelmente e congratulo o movimento e o deputado Amorim em relação a esse projeto de lei. Senhor presidente, em primeiro lugar para no primeiro momento explicar em que consiste esse projeto de resolução. A Unali tem feito reuniões querendo congregar os parlamentos estaduais nos 27 estados da federação. Então, fica meu reconhecimento à Unali pelo protagonismo em trazer essa discussão. também no âmbito da Unali, senhor presidente, se estabeleceu o colégio de presidentes das CCJs das 27 Assembleias do Brasil. E eu tive a oportunidade representando a Assembleia Legislativa de estar nesse encontro onde se colocou a necessidade de apresentar um projeto de emenda constitucional, de iniciativa das Assembleias Legislativas do Brasil inteiro. Há uma necessidade pelo que dispõe a Constituição de que pelo menos 14 Assembleias no Brasil sejam signatárias desse projeto de emenda à Constituição e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro saiu na vanguarda. Quero deixar registrado, presidente, que através da sua liderança, da sua presidência, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio faz história e vai ser a primeira Assembleia a sair na vanguarda e ser signatária motivando outras Assembleias que também assinem e façam o mesmo esforço para que a gente possa, de alguma forma, instar ao Legislativo Nacional a reconhecer a prerrogativa dos parlamentos estaduais. Todos sabem e há muitos deputados aqui que foram vereadores. A deputada Verônica foi vereadora da importante cidade de Niterói. E existe um limbo jurídico no Brasil em que as pautas nacionais são, por óbvio, discutidas no Congresso Nacional, as pautas locais são discutidas nas câmaras de vereadores, existe um limbo legislativo onde se enquadram os parlamentos estaduais. A gente tem aprovado leis aqui, e eu dou exemplos, trânsito, meio ambiente, entre outros assuntos, que depois de aprovarmos leis modernas, de vanguarda e que fazem diferença na vida das pessoas, essas leis acabam sendo julgadas inconstitucionais pelo poder judiciário. Isso tem enfraquecido cada vez mais o papel do Legislativo. Vou fazer um reconhecimento ao papel do deputado Luiz Paulo, não só como membro da CCJ, desde o último mandato, também em outros mandatos, ele tem sido um grande protagonista nessa luta, nessa vanguarda, inclusive a gente tem decidido na CCJ várias decisões que são contrárias inclusive às supremas cortes no Brasil, mas a gente quer dessa forma fazer com que o posicionamento do judiciário acabe mudando. Esse é um grande passo, foi discutido a exaustão na CCJ, e aí vou me permitir contrariar o que disse aqui o deputado do PSOL, não houve voto contrário na CCJ, não. A posição foi unânime de convergência da esquerda, de deputados conservadores, de fortalecimento do papel do deputado estadual, em poder legislar sobre temas concorrentes, sejam eles sobre cidadania, meio ambiente, questões tributárias de protagonismo do parlamento estadual, e a gente não precisa, com toda perdão da expressão, se render ao parlamento nacional, a gente não precisa se render com todo o respeito à tripartição dos poderes, mas ao poder judiciário, porque há capacidade nossa de legislar sobre muitos temas. Então, só para deixar claro isso, presidente, e fazer um adendo para dar segurança a todos, inclusive aqueles que têm o posicionamento contrário, deputado Mink participou do processo de discussão, o único ponto que fala sobre armamento é que para que nós possamos ser detentores da prerrogativa de legislarmos sobre o acervo bélico das nossas forças de segurança. quem tem que legislar sobre o acervo bélico da polícia militar, do corpo de bombeiros, da polícia penal e da polícia civil são os deputados estaduais. Que fim vai ser dado a aquisição de material bélico é o deputado estadual que tem competência para isso. Então, presidente, desculpa me alongar, mas passar, tem um projeto de lei de passar armamento apreendido para a força estadual, enfim, é um projeto de vanguarda para parabenizar a CCJ, a todos os membros, a lucidez do parlamento, mais uma vez, a Assembleia tem dado aula, eu sou um deputado combativo, mas aqui, a conversa é fortalecer, independente de vertente ideológica, a força do parlamento estadual e V. Exª tem sido um grande líder nacional nesse aspecto e tem o reconhecimento não só dos seus pares, de todas as forças políticas, V. Exª é um presidente que deixa cada deputado na sua seara cumprir o seu mandato, presidir comissão, é realizar eventos na casa e ter o seu protagonismo. Agradecer à Procuradoria que não só deu um show em relação aos concursos, hoje os concursados ganham uma força, que é o presidente do Poder Legislativo, junto com o meu mandato, deputado Luiz Paulo, deputada Marta, deputado Dino, mas a gente ganha um aliado de peso, representado na figura do melhor procurador das Assembleias do Brasil, que é o doutor Robson. Obrigado, presidente, pelo seu protagonismo, pela sua liderança. Obrigado, muito obrigado, deputada Mourinho. Presidente, deputada Verônica, por favor. Presidente, eu queria aqui, muito rapidamente, fazer uma breve manifestação sobre o que a gente acabou de votar. Primeiro, eu acho muito importante a gente registrar que existe um movimento que é nacional das Assembleias Legislativas por todo o Brasil de fortalecimento do Parlamento Estadual. algumas das prerrogativas que os deputados federais já gozam há muito tempo. Vou citar aqui a possibilidade da gente interferir no orçamento público de uma maneira mais incisiva. Os deputados federais, eles conseguem fazer as suas emendas e isso é decisivo para os seus estados, para as suas comunidades. E nós, deputados estaduais, a gente, por muito tempo, não teve essa prerrogativa. A gente dialoga com o orçamento estadual como se fosse uma peça de ficção científica. Então, está crescendo nos parlamentos estaduais do Brasil inteiro a necessidade da gente fortalecer a nossa atuação política, porque somos eleitos, somos deputados. A gente, quando vai analisar nas diversas comissões da Casa Legislativa, tramita nessa Casa toda semana uma série de legislações que são assertivas, que são importantes, que são de competência do Estado, que a gente não invade competência da municipalidade, que a gente não invade competência do Congresso Nacional, mas que nos é vedada a possibilidade da gente legislar sobre o nosso território. A gente não pode legislar sobre o nosso território do Estado do Rio de Janeiro, eu nunca vi, pelo menos o tempo que eu tive aqui, a gente querer legislar sobre decisões que são de competência da municipalidade ou do Congresso Nacional. Agora, o poder de decidir e legislar no Estado do Rio de Janeiro tem que ser dos deputados e deputadas estaduais. E digo mais, e digo mais, isso é muito importante para fortalecer as nossas prerrogativas. eu não posso achar ruim, não tem como eu achar ruim, que a nossa competência ela seja reafirmada. Então, esse movimento que a gente está fazendo aqui não é um movimento isolado, não é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, esse é o movimento nacional de fortalecimento das casas legislativas pelo Brasil inteiro. Se a gente não está pretendendo legislar competência do Congresso Nacional nem de Câmara de Vereadores, a gente tem que fazer esse esforço e usar a nossa prerrogativa para legislar sobre matéria de competência do Estado do Rio de Janeiro. Então, vai ter certamente meu voto favorável, presidente. Muito obrigado, deputada Verônica. Deputada Dani Balbi. Tentar ser bastante breve, acho que os deputados que me antecederam já apresentaram quase todos os pontos importantes da matéria em discussão. Só salientar que como presidenta da Comissão de Trabalho, eu vejo como muito positiva essa matéria no sentido de reafirmar a competência do Parlamento Fluminense para regulamentar, por exemplo, profissões, e não só, para regulamentar no sentido de fortalecer o cobertor da assistência social aqui no Estado do Rio de Janeiro, no sentido em que contempla a diversidade regional do nosso Estado e que precisa as nossas dificuldades e as nossas especificidades em diversas áreas. O Estado do Rio de Janeiro tem enfrentado, tem buscado mecanismos para enfrentar a crise de arrecadação através também do fortalecimento do nosso parque industrial, da nossa formação e dispersão de força de trabalho no mercado de trabalho formal. E aqui, a peça, contemplando a possibilidade da gente regulamentar as profissões, dentre outros mecanismos e dispositivos ligados à assistência social, nos garante ter maior precisão para enfrentar a crise de desemprego, por exemplo, mas a peça em questão trata de regulamentação da saúde, trata de transporte público, e que pode e deve ser utilizada no sentido da integração dos modais, da diminuição da distância de deslocamento do espaço do Estado do Rio de Janeiro, de diversificação e modernização dos transportes, que é uma pauta sensível do Partido Comunista do Brasil. Então, louvar a iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça no sentido de fortalecer a capacidade do Parlamento fluminense aplicar o conhecimento que tem da sua especificidade da realidade regional para melhorar a vida da população. Obrigado, deputado Adani Balbe. Deputado Luiz, na verdade, Luiz Paulo, a diferença do projeto foi o relator. Aprendi com Vossa Excelência quando eu cheguei e ensinei a Murim, entendeu? A diferença foi a relatoria. Brincadeiras à parte, eu queria parabenizar o Parlamento Fluminense novamente, primeiro, por ter sido o primeiro projeto de resolução do tema a tramitar no Brasil. Fomos o primeiro, inauguramos entre todos os demais estados da federação. Segundo, pelo trabalho conjunto, porque eu sempre prego nessa casa, a gente só acontece porque a gente faz tudo acompanhando e fortalecendo um outro, porque ninguém faz nada sozinho. Então, foi uma matéria que passou exaustivamente no Colégio de Líderes e aí avançamos para a CCJ, tudo com uma grandeza fora do normal, como Vossas Excelências têm cuidado comigo ao longo desses quase dois anos de presidência. Parabenizar, então, o Parlamento mais uma vez, porque a gente acredita muito numa federação descentralizada com os estados cada vez mais fortes. Muito obrigado a cada um dos senhores e senhoras deputados da Casa. Serafine, quer falar tema? Presidente, só como vários deputados se manifestaram após a minha declaração de voto, só queria, só possível, esclarecer melhor o nosso posicionamento. Só corrigindo, eu fiz minha declaração de voto independente da do Flávio Serafine. Não falei que nenhuma declaração foi dependente da minha, só para deixar claro. Acho que a gente, justamente por esse exercício de interpretação, que eu queria só apontar algumas questões, que evidentemente, e eu pontuei isso na minha fala, a gente acha que é importante rediscutir o Pacto Federativo no Brasil, a gente tem muitas ações centralizadas no governo federal, inclusive competências. Por outro lado, a gente acha que esse debate tem que ser, obviamente, um debate mais aprofundado. A gente, por exemplo, vê com preocupação temas que são colocados nesse projeto de resolução como parte da emenda constitucional, temas que vão, desde a possibilidade de mudar, lei de licitações e compras, regulamentação de profissões, trânsito e transporte, o que seria no Brasil a gente ter em cada estado uma lei de trânsito diferente do outro. Isso geraria mais segurança no trânsito ou menos segurança no trânsito? A gente tem regulamentações diferentes das profissões. Vai ser como é, por exemplo, com a legislação ambiental, em que a legislação federal é o mínimo e os estados podem se somar fazendo mais ou os estados poderiam levar a um cenário de desregulamentação. Se é um cenário de desregulamentação possível, eu sou contrário. Se é um cenário de complementação, como, por exemplo, é no caso da legislação ambiental, eu sou favorável. Então, acho que esse é um debate profundo e a bancada do PSOL considerou que a posição mais segura era votar contra para a gente ter mais clareza do que seriam essas modificações. Então, a bancada do PSOL votou contra. A bancada do PSOL votou contra, só para consignar. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Anuncio, indicação legislativa número 278, de 2024, de autoria da deputada Verônica Lima, que solicita ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de uma delegacia especializada em crimes raciais e delitos de intolerância de CRAD no município de Niterói. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. aprovado, vai a publicação. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Mink. Eu havia falado antes com vossa excelência, a vossa excelência autorizou, é bem rápido, eu queria aqui entregar para duas pessoas muito importantes o diploma Mulher Negra Latina e Caribenha. É para a doutora Daniele da Silva de Magalhães, defensora pública do estado do Rio, atualmente coordenadora de promoção da equidade do Rio da Defensoria, Coopera, também ela fez especialização na Universidade de Coimbra e é do conselho do grupo de combate ao racismo Crioula. Então, eu queria chamar a Daniele Silva aqui para receber o diploma Mulher Negra, Latina e Caribenha nesse momento. Por favor, é uma honra para nós ter uma história de luta, aproveito e chamo também aqui, chamo também aqui para receber o mesmo diploma a doutora Cláudia Vitalino, licenciada em História, ela tem curso de especialização e ela é professora convidada e trabalha também com a Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Aroca. Então, são duas mulheres que usam seu conhecimento para promover a cidadania, combater o racismo, o machismo, promover, procurador e encontrador Robson, promover um nível cultural e civilizatório que fará de nós um dia uma sociedade mais humana e mais solidária. Peço a todos uma salva de palmas as nossas duas agraciadas com esse diploma tão importante que contempla aquelas mulheres que, no seu trabalho, no seu serviço, na sua militância, fazem, podem fazer desse país um país menos injusto, menos racista, menos predatório, mais respeitador, senador Marquinho, mais respeitador de todos. Temos que viver em paz e solidade. Parabéns mais uma vez. Obrigado, presidente. Presidente, pela ordem aqui, rapidinho. Enquanto eu tenho o direito de falar, de parlamento, porque eu acho que aqui, pelo menos, eu não sou censurado. A gente está vivendo um momento aqui, aproveitando também que estão todos os deputados aqui, maioria, deputados de esquerda, deputados de direita, e eu acho que a gente também tem que se posicionar sobre o que está acontecendo. essa censura, esse absurdo que fizeram, a covardia que fizeram lá em São Paulo. Daqui a pouco é aqui no Rio. E se eu estou aqui hoje no parlamento, eu agradeço as redes sociais. É a mesma coisa que eu entrar no comitê de campanha de qualquer candidato, tomar a bandeira, tomar o jingle, tomar os panfletos do cara, queimar tudo, pela democracia. O que estão fazendo é covardia, que fizeram com o Pablo Marçal. Eu não estou defendendo o Pablo Marçal. Se fosse o Pablo Vittar, também seria covardia. com qualquer candidato que tem que ter a sua liberdade. E abre aspas aqui para o presidente Jair Bolsonaro, independente de quem tenha a rede censurada, não compactuo com essa prática. Porque cada vez, vai se tornando cada vez mais rotina. Daqui a pouco, estamos todo mundo censurado. Só quero deixar bem claro que independente de quem quer que seja, não concordo com essa censura. E tá ok? E já falamos mais cedo em entrevistas, e sempre foi a atuação desde o início. Todos precisam ser cobrados sempre. Um forte abraço. Deixo claro aqui, sou contra qualquer tipo de censura. Acho que a gente, como parlamentar, deve se posicionar, porque daqui a pouco, eu não sei se eu vou ter minha rede social para voltar aqui para casa em 26. E eu fiz a minha campanha, uma das campanhas mais baratas do Rio de Janeiro, através da rede social, onde falavam que não ia chegar nem a 15 mil votos, eu fiz 102 mil pelas redes sociais, que estão sendo censuradas. Agora em São Paulo, e amanhã pode ser aqui no Rio de Janeiro. O deputado Paul Bell, que tem um crescimento gigantesco nas redes sociais, sabe a importância das redes sociais para ele divulgar a fiscalização, para ele divulgar o trabalho dele, e é por isso que esse cara vai se tornar um dos deputados mais votados aqui do Rio de Janeiro em breve, pelas redes sociais. Enfim, só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nosso nobre deputado Paul Bell. Obrigado, presidente. Presidente, essa semana eu trouxe para os arnais dessa casa uma denúncia sobre o escárnio praticado pelo Detro. O Detro, por si só, foi lá e criou a sua própria polícia, Polícia do Detro. Ou seja, ele falou assim, ah, quero criar minha polícia e vou criar. Confeccionou uma porção de colete escrito Polícia do Detro e começou a ir para a rua, fazer a famosa Blitz Operação da Duny Cidadão no carro comum. Pelo amor de Deus, os caras, o Departamento de Transporte e Rodoviário só existe no Rio de Janeiro. Não é reconhecido pela Agência Nacional. Aí eles não se contentam porque, com esse poderzinho que tem aqui no Rio de Janeiro, eles vão lá e criam um colete escrito no colete Polícia do Detro. Aí estavam na serra em Paracambi azucrinando os trabalhadores que estavam transitando ali, parando o carro de passeio, presidente, pedindo um documento e habilitação. Pelo amor de Deus, porra. É um escarne, isso é uma vergonha. Eu trouxe a denúncia, encaminhei ao Ministério Público, mas o governo reconheceu essa pouca vergonha autorizada pelo presidente do Detro e revogou o uso desses coletes. colete escrito Polícia do Detro dando dura em cidadão no estado do Rio de Janeiro. Então, presidente, fica aqui o meu repúdio essa atitude habitária do Detro, que já não é de hoje. Nós sabemos que o Detro ela é um tentáculo da mapa do reboque no Rio de Janeiro. E, passa a governo, até governo, sabemos que ali rola um marco de corrupção dito pelo delator Rogério Onofre, que recebia um milhão por mês de propina das empresas de ônibus. E nós sabemos que não existem fiscalizações para empresas de ônibus. Os ônibus estão caindo aos pedaços, sem ar-condicionado, pneu careca, mas você vê uma perseguição ao transporte complementar, aos motor ciclistas, aos taxistas, aos motoristas de aplicativo. Mas por quê? Porque eles querem privilegiar as empresas de ônibus. Mas, de qualquer maneira, eu quero destacar que o governo reconheceu esse escárnio praticado pelo DETRO e revogou o uso dos coletes dos policinha do DETRO. Obrigado, presidente. Anuncio aqui. Indicação legislativa 288, barra 2024, de autoria do deputado Rosenberg, que solicita o excelentíssimo do senhor governador do estado do Rio de Janeiro e envio de mensagem dispondo sobre a aplicação dos serviços do centro de integração de comando e controle do estado do Rio de Janeiro, de forma a garantir a segurança a todos os cidadãos do bairro de Santa Tereza. Aparecer da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo com quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, o parecer da comissão de votação legislativa. Senhores que aprovam, percam a comissão aprovada. Retorno ao autor para elaborar a indicação simples. Anuncio indicação legislativa número 312 de autoria do deputado Yuri e solicito ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem expondo sobre a regulamentação da instalação de cozinhas comunitárias no município de Areal. Aparecer da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado pela publicação só um minuto pode falar no nosso nome deputado eu queria parabenizar a iniciativa do deputado Luiz Paulo e dos demais deputados que assinaram o projeto 3996 que trata dos concursantes em especial dos concursantes da Polícia Militar de 2014 e o requerimento de urgência para que a gente possa aprovar esse projeto na terça-feira que vem então essa aqui é uma resposta que esse parlamento dá a um processo lícito de inteira justiça com os concursantes que infelizmente ficaram de fora e eu quero dizer que eu desde já deputado Luiz Paulo eu quero pedir coautoria do projeto por se tratar de um projeto de inteira justiça com mais de 600 pessoas que ficaram de fora do concurso da Polícia Militar enquanto outros tiveram a oportunidade de hoje inclusive já fazer parte da corporação muito obrigado 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 aí aduci requerimento número 56 barra 2024 de autoria de autoria da comissão parlamentar de inquérito resolução número 10 barra 2023 que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão parlamentar de inquérito CPI para investigar o análise analisa casos específicos de embarcações que se encontram atracada fundeada abandonadas ou fora de operações na Baía de Guanabara Baía da Ilha Grande e Baía de Sepitiba ou em portos mesmo estando certificados ou autorizados prazo de 10 o prazo 10 de maio de 2024 em discussão para discutir para discutir para discutir para discutir nossa nova deputada Presidente brevemente acho meritória a prorrogação das atividades da comissão parlamentar de inquérito por conta dos dados que a gente vem observando aqui de embarcações que estão completamente abandonadas de acordo com o levantamento da Universidade Federal Fluminense hoje são cerca de 58 embarcações abandonadas com a sua capacidade ociosa que além de terem um efeito deletério para para os biomas marítimos também são resultado de uma triste realidade que é o desaquecimento do setor naval e a desvirtuação de toda a capacidade instalada para desenvolvimento econômico através das indústrias que orbitam em torno do setor naval desaceleradas nos últimos anos nós chegamos a ter cerca de 2015 80% de postos de trabalho ligados de atividade naval e hoje nós temos 15% com perspectiva de diminuição então é mistério que essa comissão parlamentar de inquérito além de mapear e resolver a situação das embarcações atracadas ociosas que estão se transformando em sucata poluindo o meio ambiente afetando o ecossistema marítimo também produzam como um dos resultados da comissão alguma saída para que a gente fortaleça e reaqueça o setor naval o setor da construção naval através de diversos dispositivos que materializam a situação específica a realidade concreta do estado do Rio de Janeiro que tem uma capacidade enorme inclusive de aumento exponencial das atividades de estaleiro e todas as atividades também ligadas à construção naval fortalecimento dos nossos portos Obrigada Dani Balbi não havendo mais quem queira discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permanentes como estão aprovados pela ordem senhor presidente pela ordem do nosso novo deputado Serafim presidente eu quero registrar e repudiar uma decisão judicial que aconteceu na semana passada no dia 20 de agosto que desobrigou a supervia de realizar uma série de melhorias nas estações e trens que estão sob a sua concessão essas melhorias ou a maior parte delas eram parte de um termo de ajuste de conduta fechado com o ministério público através do cal da pessoa com deficiência e tinha como objetivo adequar as estações e as composições férreas no estado do Rio de Janeiro para que as pessoas com deficiência pudessem usá-las e transitar pela cidade do Rio pelo nosso estado de forma adequada é uma concessão pública que está passando por um problema de desequilíbrio econômico mas mesmo assim queria pagar um bônus de 7 milhões de reais aos seus gestores a justiça suspendeu e suspendeu essas melhorias na nossa avaliação está equivocado está equivocado essas melhorias eram fundamentais para adequar o nosso transporte ferroviário ao que está previsto na lei brasileira de inclusão não dá para as pessoas com deficiência do estado do Rio de Janeiro conseguirem continuar sem acessar a escola sem acessar o trabalho sem acessar as diferentes formas de cuidado e saúde o que essa decisão acaba fortalecendo é isso se o juízo entende que não é obrigação da concessionária fazer isso nesse momento que seja obrigação do estado mas tem que adequar não pode a pessoa com deficiência continuar fadada a ser excluída do direito à cidade porque sequer o nosso sistema ferroviário as nossas composições as nossas estações são adequadas e mais uma vez com a completa omissão cumplicidade do secretário de transportes que só vê a crise do nosso sistema de transportes se aprofundar e não toma uma medida para resolver e o governo Cláudio Castro dessa vez infelizmente mais uma vez de mãos no bolso enquanto as pessoas com deficiência sofrem com mais uma forma de exclusão Obrigado aí nosso nome deputado Serafim anuncio requerimento número 57 barra 2024 de autoria da comissão especial de requerimento número 11 barra 2023 e solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão especial para acompanhar as políticas públicas e combater a desordem urbana no prazo 16 de junho 2024 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação se hoje que aprovam permanece como estão aprovado declaração anuncio faz declaração de voto o nosso nome deputado Filipe Pobel presidente para quem não sabe a comissão de combate à desorda urbana na qual faço parte junto com o deputado Alan Lopes junto com o deputado Rodrigo Amorim a gente vem fiscalizando todas as mazelas do estado a comissão que enfrentou e enfrenta a máfia do rebote que enfrenta o detro que enfrenta a indústria da multa é uma comissão que vem fiscalizando para poder fazer com que a população tenha o seu dinheiro pago através de imposto retornado com serviços de excelência então nós estamos fiscalizando desde a máfia da saúde máfia do rebote a tudo que qualquer mazela que acontece no estado do Rio de Janeiro então é um prazer fazer parte da comissão e saber que ela teve o prazo prolongado muito obrigado presidente muito obrigado aí incluindo nós do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 4965 de autoria do deputado Tia Ju que inclui no que inclui na rotina escolar das instituições de ensino público e privado a coleta de informações sobre violência doméstica e familiar sofrida por mães de alunos matriculados parecer da comissão de construção e justiça pela constitucionalidade com emendas de educação favorável de defesa dos direitos da mulher favorável com emendas e de segurança pública e assunto de polícia favorável com emendas relatores deputado Guilherme Delaroy Fred Fred Pacheco Renata Renata Souza Márcio Galberto pendendo de parecer da comissão de orçamento financeiro financeiro e controle para emitir parecer nosso nobre deputado Luiz Paulo muito obrigado Luiz Paulo senhor presidente eu sou para me nomear seguramente teve muitas dificuldades deputada Marta Rocha está dando aqui uma entrevista está ali e só tem eu fiquei olhando assim a sessão não acabou e vossa excelência presidindo mas o senhor não pode ser presidente relator tudo simultaneamente o voto no mérito senhor presidente é favorável obrigado comparecer emitido em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna as comissões nada mais havendo tratado nós do dia passamos ao expediente final nosso primeiro orador nosso nobre deputado Luiz Paulo da Rocha senhor presidente senhora deputada Marta Rocha senhoras e senhores espectadores da TV Alerte senhora intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos hoje na parte da manhã às 11 horas teve audiência pública da comissão de orçamento sobre as contas de 2014 no que tange a sua execução nos três primeiros bimestres e lá levantei a questão de receita senhoras e senhores que julgo importante no fim do ano passado no fim do ano passado aprovamos nessa casa projeto de lei de minha autoria que criou a taxa ambiental de fiscalização concernente a exploração de petróleo e gás no estado do Rio de Janeiro em nossa região costeira difícil estimativa mas achamos que isso poderia render 150 milhões de reais aos cofres públicos para estruturar a fiscalização no INEA fiscalização ambiental e a fiscalização tributária e de royalties PE na secretaria de estado de fazenda como foi aprovado e sancionado em dezembro existe sob tributo o preceito constitucional do sistema nonagesimal uma lei aprovada no ano anterior só entra em vigor 90 dias após 1º de janeiro então a lei entrou em vigor em 1º de abril de 2024 nós vamos estamos chegando em 1º de setembro de 2024 1º de setembro de 2024 8 menos 3 5 há 5 meses a secretaria de fazenda e a de meio ambiente não regulamentam a matéria e a taxa não é cobrada isso representa dizer que estas secretarias estão deixando os recursos públicos se esvaírem e olha que é para estruturar a fiscalização tributária da fazenda e a fiscalização ambiental então coloquei essa questão na audiência pública porque isto é de uma morosidade inaceitável inaceitável chego até a imaginar que se isso não vier a ocorrer pode até o gestor ser qualificado como improbou não queria registrar aqui essa questão a segunda questão e não tem aqui plateia nenhuma é que sobre a liderança do presidente Rodrigo Bacelar e evidentemente com apoio de muitos deputados como por exemplo a deputada Marta Rocha nossa presidente da comissão do funcionário público do deputado Amorim que é presidente da CCJ com a minha participação do deputado Márcio Galberto enfim e de tantos outros deputados passou a ser prioridade e o presidente assumiu isso tentar resolver a questão do concurso de 2014 da polícia militar que tem mais de 400 pretendentes que não concluíram o seu TAF nem uma prova de avaliação geral porque três questões de história foram anuladas e eles não foram merecedores desses pontos houve um recurso em um dos processos ao STJ deputada Marta Rocha e eu acompanhado do nosso procurador da Assembleia Legislativa doutor Robson tivemos audiência no gabinete do ministro Benedito Gonçalves em apenas 24 horas ele deu uma decisão quanto a questão já levantada e decidida pelo Tribunal de Justiça que o mandato de segurança não cabia porque estava prescrito e ele derrubou esse parecer demonstrando que já por pareceres anteriores inclusive dele não era a contagem de tempo ser definida como foi aqui no TJ então decidiu que o mandato de segurança estava em pé e por via de consequência cabia o TJ fazer o julgamento de mérito que julgamento de mérito seria esse exatamente decidi tem praticamente 440 processos uns 40 receberam parecer de anulação das três questões e o cúmputo dos pontos e talvez mais de 50% desses já se tornaram funcionários policiais militares e tem outros tantos que não tiveram a mesma felicidade de decisão entendemos nós que isonomia se dá quando apenas se apenas um consegue aquele direito tem que valer para todos então nesse sentido já que o processo veio de Brasília e voltou para o TJ o presidente Bacelar anunciou que possivelmente na semana que vem nos primeiros dias teremos uma audiência com o presidente do tribunal de justiça então quis esclarecer esses dois pontos porque no plenário tem muitas falas as coisas às vezes que um dispersas e as posições não ficam muito claras muito obrigado senhor presidente muito obrigado Luiz Paulo nosso próximo orador aqui nosso nobre deputado Felipe Pobel boa tarde presidente nobres colegas parlamentares público presente e quem nos assiste pela TV Aléjia presidente falo para todo o Brasil mas especial para a população de Resende e de Itatiaia um verdadeiro absurdo que vem acontecendo em Resende os vereadores da base governista negam um pedido de requerimento de informação sobre dinheiro enviado para a Santa Casa de Resende e o pior de tudo presidente é que tem vereador que é réu confesso ele diz que nega mesmo porque ele faz tudo o que o governo manda que a ordem do prefeito é negar o requerimento de informação ora deputado Jordi quem não deve não teme porque o medo de derrubar o requerimento de formações sobre o dinheiro que a Santa Casa recebeu nós sabemos que os poderes são harmônicos mas são independentes entre si e aí a gente vê parte dessa Câmara Municipal de Resende tendo essa relação promíscua com o prefeito aquela relação do toma lá da cá aquela relação do cala boca do vereador a relação que tira a legitimidade do mandato parlamentar que não fiscaliza não fiscaliza senão ele vai perder as mamatas e as benéficas que ele tem no governo então anula o mandato o vereador o vereador prevarica mas tem grandes motivos tem alguns motivos que eles querem esconder a Santa Casa recebeu a Santa Casa de Resende recebeu aproximadamente 10 milhões de reais entre o governo federal e o governo estadual e eles querem esconder o mau uso desse dinheiro porque o dinheiro não foi aplicado na Santa Casa de Resende o dinheiro não voltou para a população com serviços bem prestados e aí sob a administração do seu Caio Márcio ex-diretor da Santa Casa de Resende esse dinheiro desapareceu ou seja os munícipes não tiveram acesso a um serviço de excelência prestado pela Santa Casa mas eu quero deixar aqui a população de Resende e de Itatiaia atenta porque eles estão escondendo esse escândalo porque o senhor Caio Márcio é candidato a prefeito em Itatiaia ele é candidato a prefeito Itatiaia indicado pelo prefeito de Resende eles detêm o monopólio da cidade de Resende e querem esticar esse monopólio para a cidade vizinha para Itatiaia porém por mais que os vereadores tentem acobertar esse desvio de dinheiro que acontece em Resende quero lembrá-los que sou membro da CPI da Transparência CPI essa que visa investigar apurar fiscalizar todo e qualquer dinheiro público estadual enviado aos municípios presidente ou seja estarei protocolando um pedido de convocação do ex-diretor da Santa Casa o senhor Caio Márcio que é candidato a prefeito em Itatiaia estarei convocando na CPI da Transparência para trazer explicações sobre os mais de 9 milhões quase 10 milhões que a Santa Casa recebeu de recurso estadual e federal e que esse recurso não foi repassado com serviço de excelência para a sua população e aí eles não cansaram de desviar dinheiro em resende estão agora querendo dominar a saúde de Itatiaia enquanto eu for parlamentar deputado Renan Jordi eu vou estar aqui denunciando as mazelas de todo o estado de todo o estado doa quem doer podem fazer cara feia podem ficar chateados mas eu estou aqui para representar a população de bem os interesses do povo e o interesse do povo é ter um atendimento de excelência e quando trata de saúde trata de vida vida é o bem mais importante que nós temos então fica aqui um alerta para a população de Itatiaia abre um olho preste atenção quem é o senhor Caio Márcio esse senhor que usa a Câmara Municipal de Itatiaia para blindar a sua gestão na Santa Casa de Resende então população de Itatiaia abre um olho com o senhor Caio Márcio um péssimo administrador que não dá conta dos 9 milhões que a Santa Casa recebeu a Santa Casa de Resende recebeu muito obrigado presidente muito obrigado Felipe Pobel quero anunciar aqui a presença da nossa nobre deputada nacional da Bolívia Tatiana Anies isso aí parabéns aí nossa deputada junto com o nosso deputado que Deus abençoe obrigado obrigado próximo orador aqui nosso nobre deputado Renan Jordi boa tarde seu presidente boa tarde a todos os parlamentares boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerje censura é nobre deputado presidente Brasão é mais do mesmo do que vem acontecendo ao longo do desgoverno do cachaceiro Lula em São Paulo por uma decisão monocrática da justiça o que isso já se torna recorrente e o poder legislativo deve e tem que atuar para que isso não aconteça um candidato à prefeitura de São Paulo teve as suas redes sociais sequestradas por um pedido de uma concorrente sua desequilibrando o processo político eleitoral assombrando a democracia que preconiza o direito à liberdade de expressão como um valor inviolável então quero deixar aqui o meu repúdio a essa decisão que desrespeita o processo eleitoral quero deixar aqui a minha solidariedade ao candidato à prefeitura do município de São Paulo Pablo Marçal que independente de matiz político ideológico deve e tem o direito de se manifestar inclusive através de suas redes sociais e teve esse seu direito violado o Brasil não pode mais assistir a casos como esse sob pena de estar penalizando o processo democrático e inviabilizando a república brasileira em segundo ponto nobre amigo presidente Brazão a gente assistiu mais um escárnio desse cachaceiro em cima de um palco ao lado daquele que é reconhecidamente líder de um movimento terrorista de invasão de propriedade privada aonde diminuíram o símbolo dos símbolos mais robustos da república brasileira que é o hino nacional brasileiro transformando ele em linguagem neutra destruindo aquilo que a gente tem de mais sagrado que é a imagem da nossa nação e o hino nacional brasileiro retrata tudo isso então quero deixar aqui o meu repúdio e o repúdio acima de tudo de todo brasileiro de bem que goste da sua pátria que tem no seu país a sua maior expressão de orgulho a gente não pode assistir isso de forma a que sente o Brasil já não suporta mais isso a gente tem que dar uma resposta e um basta a esse tipo de destruição que é a destruição moral em dois casos que disse aqui violam diretamente o direito tutelado da nossa constituição o direito a livre manifestação do seu pensamento tanto em plenário quanto nas ruas quanto através das suas redes sociais e a destruição de um dos maiores símbolos que a nossa nação tem que é o hino nacional brasileiro então quero deixar aqui o meu repúdio a essas duas coisas uma decisão monocrática que desequilibra o processo eleitoral no estado de São Paulo no município de São Paulo e que se isso se torna recorrente a gente em 2016 em 2026 vai ter problema com isso também então deixo aqui mais uma vez o meu repúdio a essa destruição do nosso hino brasileiro aonde o presidente da república o cachaceiro estava lá em cima e deveria respeitar e por terceiro ponto quero mandar um recado a toda a população da região dos lagos a gente vem recebendo diversas denúncias contra ProLagos que é a concessionária de água e esgoto da região dos lagos que infelizmente vem prestando já há bastante tempo mau serviço água que não é potável de baixa qualidade cobrando 14 reais e 30 centavos o metro cúbico taxa mínima e não entrega o serviço de coleta de esgoto então toda a população da região dos lagos quero mandar o meu recado que até sexta-feira eu vou estar indo a região dos lagos conversar com cada um para que a gente possa fazer um dossiê bem elaborado a respeito do problema que a região dos lagos vem sofrendo e que se o nosso requerimento de informação o nosso ofício o nosso ofício enviado a concessionária ProLagos não for respondido a gente vai estar junto a comissão de saneamento ambiental da qual eu faço parte convocando uma audiência pública para que eles se esclareçam dentro dessa casa muito obrigado senhor presidente muito obrigado nosso nome deputado Renan Jordi não havendo mais oradores inscritos a presidência encerra a presente sessão uma boa tarde para todos obrigado obrigado a todos funcionários da Assembleia obrigado a todos que nos assistem aqui pela TV Alérgico tá obrigado a todos vocês obrigado nosso novo deputado Luiz Paulo até quarta-feira se Deus quiser uma boa tarde para todos